Vem cá, baixoey, ôê Cansa que o bolo é bolo teve lá Cansa, fpa, cá Cansa, fpa, cá Cansa que o bolo é bolo te vô Cansa que o bolo teve lá Cansa, fpa, canka bateu Cansa, fpa, canka bateu E olha, cansa que o bolo teve lá Tchau. Tchau.